Música Pensando aqui comigo, hoje em dia como é que a gente faz para chegar a uma mulher? Desculpa, eu não posso usar a palavra chegar para me referir a isso, pode soar vulgar ou machista, desculpa. Vamos tentar de novo, como é que faz hoje em dia para se galantear uma mulher? Desculpa, essa palavra também não é adequada, ela remete a um período antigo de opressão, deve causar algum tipo de dessabor, deve incomodar de alguma forma também, desculpe. Tá, vamos tentar mais uma vez, como é que fazemos hoje em dia para tentar alguma coisa com uma moça? Puta merda, foi ainda pior, cara, esse tentar alguma coisa ficou meio estranho, né? Pode ser interpretado de forma dúbia, né? Como se sugerisse um abuso ou alguma coisa do gênero. Ok, ok, vou pensar, ok, ok. Como que faz para... Puta merda, cara. Alguém me ajude? Vocês entenderam o que eu estou tentando dizer, né? Paciência, não consegui chegar ao assunto principal, sobre não saber como agir com uma guria, sem que ela pense que eu vou atacá-la, abusar dela, tentar passar a mão, tentar afofar ou fazer algo desagradável contra a vontade dela, apenas por eu ter um pinto. Puta, desculpa aí, sociedade, foi mal. Desculpa mesmo, acho que no final das contas acabou soando meio machista do mesmo jeito, né? Foi mal, sociedade, acho que eu tenho que me mudar para uma caverna. Tchau.